A evolução é natural, né? Já deu pra perceber a condição desse jogo, a equipe muito bem postada, com situações de todo momento poder buscar pra resolver a partida, principalmente porque ele tá jogando dentro de casa e a gente teve um comportamento dessa forma, time sempre jogando pra frente, buscando gol e eu fiquei muito bom, muito contente em ver uma evolução desse trabalho. Alô? Marcelo, queria fazer uma pergunta sobre o que você mais gostou no time, hoje, especificamente na partida de hoje, teve o jogo contra o Batatais, teve o jogo contra o Sertãozinho, especificamente hoje, o que você mais gostou na equipe? Eu acho que o posicionamento da equipe hoje foi bem acentuado. Aquilo que a gente treinou esses dois dias, né? Que são dois dias que antecedeu essa partida, a gente trabalhou a parte tática e eu acho que essa evolução na parte tática foi fundamental pra esse trabalho ter tido um êxito maior em relação aos outros. Além da parte física que tivemos uma evolução, isso foi uma coisa natural e então eu acho que esse fundamento foi o que mais deu pra gente perceber que teve uma evolução. Marcelo, você teve alguns jogadores no segundo tempo, você trocou todo o time, né? Mas não sei se alguns chamaram a sua atenção, por exemplo, o Serginho que escorreu bastante foi o autor do segundo gol. Você vê que a briga ainda lá na frente tá aberta ou isso tá em todas as posições, faltando uma semana pra estreia? Não, acho que assim, todos aqui tem o objetivo de ser titular da equipe, eu acho que tem que ter esse pensamento e aos poucos a gente vai identificando aquele que tiver a sua oportunidade de se firmar como titular. Então são jogadores que chegaram de qualidade, que vieram pra não só qualificar o grupo, mas também pra brigar pra uma posição e quem teve a condição de terminar o campeonato brasileiro vencedor, como a gente foi, de sustentar a sua vaga. Eu acho que quem ganha com isso é o Botafogo. Então a gente espera que essa briga continue cada vez mais acentuada e a gente tenha a possibilidade de tirar o máximo de cada atleta. Hoje você colocou no segundo tempo o Canela, que tá em torno de uma situação que a gente já sabe, você chegou a conversar com a diretora, você não vai ter o Steph que não conseguiu ser inscrito? Houve alguma reviravolta nesse caso ou você só colocou porque você não pôde utilizar alguns jogadores que estavam no departamento médico? A gente não pôde utilizar os jogadores que estavam no departamento médico. A princípio o que a diretoria me passou é irreversível essa situação e a gente tem que respeitar. Eu acho que não tem o que se fazer. A diretoria me deu a condição de eu poder trazer outro atleta no lugar. A gente tá procurando trabalhar em cima disso pra que a gente possa ter essa reposição. Já visto que a gente perdeu os principais atletas do esquema do Botafogo, foi o Canela e o Francis. Então, é uma situação difícil até a gente poder ajustar essas duas peças aí. A gente vai ter um pouco de dificuldade, mas vamos trabalhar. A gente não tem outra alternativa. A diretoria tomou essa decisão. Eu acho que até uma decisão acertada em relação ao que é o clube hoje, quem representa o clube hoje, que é o presidente Gerson. Então, é trabalhar agora pra que a gente possa repor essas peças porque o Botafogo é maior que qualquer situação, eu acho. Marcelo, você já trabalhou com o Moradei no Bragantino. O que esse jogador pode acrescentar pro Botafogo em termos de experiência, a Campeonato Paulista da Primeira Divisão e tudo mais? Ah, eu acho que muito. Um jogador qualificado, um jogador que já conhece a minha maneira de trabalhar, um jogador que se entrega. Eu acho que tem uma característica muito forte pra vestir essa camisa do Botafogo, porque é um jogador que se doa o jogo todo, além da qualidade técnica. Então, eu espero que ele possa contribuir bastante com esse grupo aí e fazer com que a gente inicie o campeonato bem junto com essa rapaziada. Esse é o intuito de poder tirar o máximo do Moradei aqui no Botafogo. A última da minha parte, Marcelo. Também os dois últimos que chegaram, né? O Jussandro, que já tem condições, ele já conversou, falou que você trabalhou com ele na portuguesa, né? E o Stefano, que estava ali treinando no fundo do campo, o que esses jogadores também você destaca que pode se agregar ao elenco do Botafogo? O Stefano é um atacante que joga não só de referência, como também pelas beiradas. Jogador técnico, rápido e com certeza vai acrescentar muito. A gente só tinha o Nunes de referência aí. É um jogador que chega pra agregar ao grupo. A mesma coisa o Jussandro. A gente só estava com o lateral esquerdo, que no caso era o Augusto. Agora chegou o Jussandro. Também tive a oportunidade de trabalhar com ele. Eu que acabei levando ele pra portuguesa. É um jogador também que com certeza vai dar uma consistência muito grande ali. Uma briga boa na lateral junto com o Augusto. E eu espero que essa evolução aconteça. Um jogador que não teve ainda a pré-temporada, vai ter um tempo aí pra poder trabalhar, entrar em forma e poder brigar pela vaga de lateral.